A gente volta falando de Troféu Mesa Redonda, hoje nós terminamos de montar a parte defensiva eleita pelo público e mostramos também o escolhido como o melhor técnico do Brasileirão. Lateral esquerdo, Diogo Barbosa, Cruzeiro, Fábio Santos, Atlético Mineiro, Guilherme Arana, Corinthians. Fez um ano brilhante no Campeonato Brasileiro e agora foi contratado pelo Palmeiras, Diogo Barbosa. Agora nós vamos conhecer o melhor técnico do Troféu Mesa Redonda 2017. Fábio Carilli, vem pra cá! Foi um ano maravilhoso, né? Um ano maravilhoso aí, onde sou muito grato, né? Abençoado por esse grupo de jogadores aí que compraram uma ideia e as coisas aconteceram de uma forma bastante positiva. Michelle Janela, quem é o padrinho, madrinha do Fábio Carilli? O corintiano Toquinho! Nossa! Que alegria, que alegria receber um dos maiores gênios da música brasileira. Tem sempre um dia em que a casa cai, vai pedir seu deserto vai, mas deixa a lâmpada acesa, se algum dia a tristeza quiser entrar. E uma bebida por perto, porque você pode estar certo, que vai chorar. Que maravilha! Vamos formalizar a entrega então. Toquinho entregando o Troféu Mesa Redonda ao melhor técnico do ano, Fábio Carilli. Parabéns, querido, está aqui. Parabéns e continue no Corinthians, pelo amor de Deus. Eu costumo dizer, e com total isenção, isenção que pauta o meu trabalho como jornalista, essa festa para mim é a mais bonita de todas as premiações do futebol brasileiro. Obrigada, senhor. Sinceramente falando. Aquele sinal também. Sinceramente falando. E aí você vê, de repente, um toquinho, fazendo uma apresentação, um toquinho, puxa vida, parceiro do poeta, toca violão como ninguém, de fala fácil. Poeta do Lucio Moraes. Pois é, não, é, o poeta, né? Nossa senhora. E aí, além de você ter nessa parte lírica, digamos, da festa, que é a poesia, na música do toquinho, e aí você tem a premiação aos melhores e, poxa vida, o Carilli em especial. O Carilli assumiu, sob a desconfiança da maioria, poucos apostam no novo, sabe? O cara está lá, está prata da casa, sempre quem vem de fora, que é o mais importante, que é o melhor. E não, estava ali no Corinthians há nove anos. Ficou, inclusive, na função, por uma circunstância. Tentaram o Rueda, o Rueda estava com problema na coluna, não podia, outro disse não, blá, blá, blá. Aí, ah, o Carilli está aqui, vamos ver. Poxa vida, e olha o trabalho que fez o Carilli. Campeão paulista, aí muita gente, não, mas o campeonato paulista regional não serve como referência. É, os times grandes não estão apostando no paulista, estão esperando. Aí, ele ganhou o campeonato brasileiro, me desculpa, por mais que o Coelho tenha caído no segundo turno, com o pé nas costas. Fez um primeiro turno histórico e fez um segundo turno ainda que, mesmo com a queda do time, terminou nove pontos à frente do segundo colocado. Ou seja, com uma vantagem maior ainda do que terminou no primeiro turno, quando já foi histórico. E aí você vai falar assim, foi acaso? Não, foi trabalho. O Carilli foi o protagonista dessa história toda. Claro que os jogadores fizeram a função, mas os jogadores assimilaram a proposta de jogo do Carilli, tiveram a hombridade, o profissionalismo de assumir essa disciplina tática, que muitas vezes você tem um chefe, o chefe determina, se você não compra o trabalho não vai. E os jogadores aceitaram essa proposta do Carilli. E o Carilli, realmente, ele fez o que ele sabe fazer melhor, que é fazer um setor defensivo sólido. E depois, com o tempo e com a experiência também, ele foi soltando o time, Chico. Olha, eu só espero, só espero que o próximo presidente do Corinthians, que vai ser reeleito aí, agora vai ser eleito de novo, né? Vai ter uma nova eleição. Reeleito não, que o Andrade não pode ser reeleito. Vai sair o Andrés, vai sair agora também o Cittadini, o Paulo Garcia, o Isabela e o Tominha, né? São os cinco candidatos. Eu só espero que qualquer um que vença não atrapalhe o trabalho do Carilli. Eu espero, eu já espero de coração. Eu com o Paulo Garcia, o Paulo Garcia esteve aqui no Troféu Mesa Redonda. E de uma conversa rápida, me parece que ele não vai mexer. E os outros três, né? Já disseram que eu não vou mexer. Só o Santos ainda que eu não ouvi falar sobre o trabalho do Carilli. Mas parece que ele gosta. Tanto é que é verdade que ele falou que o próximo técnico da seleção brasileira vai ser o Carilli. Então é provável que mantenha o trabalho desse grande treinador, grande homem estudioso do futebol, que caiu que nem uma luva no timão. Ah, só mais um detalhe, muito rápido. Carilli veio para o Troféu Mesa Redonda e viajou para o Rio. Para quê? Para estudar? Para fazer curso? É, para fazer curso de treinador. Você vê... O curso do Parreira, né? O mesmo molde do Tite, que foi campeão do mundo e poderia... Ah, vou pegar uma praia, como disse o treinador aí de time gaúcho, né? Não preciso estudar, vou para a praia e tal. E aí, o que fez o Tite? Foi reciclar, voltou melhor ainda e foi para a seleção brasileira. Tite! 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 Obrigado.